Tela virada, antena suja, a antena tá torta, tem que reformar após, então inúmeros comentários aí do vídeo que a gente fez tentando achar o sinal da banda KU com essa antena aqui, que é a anteninha de tela, resolvemos então fazer direito pra vocês conforme vocês pediram, vamos tá desmontando toda essa antena, vamos tá lavando ela e tá desentortando e montando ela novamente então vamos reformar, vamos alinhar bem essa antena, falaram também da bengala, que tinha que colocar mais pra baixo pra tá pegando então pra não ficar dúvida, resolvemos fazer esse vídeo aí, reformando a antena e fazendo novamente o teste pra vocês então acompanhando Eu tava aqui montando e lembrando como que ficou mais fácil agora de ser instalador de antena, porque essa parte de montar essas gradezinhas aqui é chato hein, você demora pra pegar eu lembro quando começou isso daqui, era uma tristeza até que eu aprendi a encaixar bem certinho essas gradezinhas, não entortar tudo então você que é instalador mais velho, lembra desse tempo, também já fiz muito disso daqui, quando dava chuva de pedra nós somos da região sul aqui, dava chuva de pedra, caía, eu lembro que arrancava todas as anteninhas e a gente ia reformar as antenas então ganhei bastante dinheiro com isso daqui, reformando a antena, mas ao mesmo tempo é um serviço ruim, tô suado aqui pra tá reformando essa antena pra fazer o teste pra vocês Terminamos de montar, então vamos meter o intercap puro aqui e vamos tá lavando a antena então Até que ficou bonito hein, faz tempo que eu não lembrava mais como que era eu, tá reformando essas antenas, mas aí ó, tá, agora não tem o que reclamar, a antena tá zeradinha eu não vou colocar os aramezinhos de novo, porque é só pra teste mesmo, mas o certo agora ela tá colocando todos os aramezinhos lavamento pra ela tá firmando as gradezinhas, a telinha no caso né, mas aqui pra teste não tem problema de não ter eu acho que até interfere menos aí no sinal. Antena então agora zerada, já quem que reclamou que tava feia a antena zeradinha, reformemos ela como vocês viram aí, lavemos ela a parte de cima, é onde reflete LNB, liguei ele a princípio a normal aqui, depois nós vamos fazer o teste de baixar ele um pouco pra ver, baixar a bengala mas no mais, a anteninha aí tá show de bola, vamos pra regulagem, vamos ver se vai melhorar o sinal ou não Então, site link ligado, nós vamos colocar na mesma, na mesma ATP que outro dia a gente regulou, olha lá E agora vamos tentar achar o sinal, vamos ver como é que vai ficar esse sinal aí Vou dar uma giradinha aqui na hora do LNB que eu tô achando que ele tá um pouquinho errado, por enquanto não achemos nada de sinal Depois de uma meia hora aqui sofrendo, então até dei uma cortada aí pra vocês, pra não ficar tão comprido, mudei até a antena de lugar, como vocês podem ver Conseguimos aqui 40, 46 aqui de qualidade E aqui como vocês podem ver, os DB, ele deu ali 14.5 O que que eu descobri? Aqui com o LNB reto aqui, naquela posição que nós tinha colocado, subi, abaixei bengala Ele pegou a mesma coisa praticamente que a antena velha, então eu não tinha feito esse teste aqui no outro vídeo Eu vi que um dos nossos inscritos falou que tinha que dar um grauzinho no LNB E realmente, dando um grauzinho no LNB aqui, como vocês podem ver, se eu só tirar aqui pra ficar mais fácil Pra vocês verem, colocar o bip, ó, se eu direito o LNB, ó, ele perde sinal Eu dou um grau no LNB ali, ó, ele vai aumentando o sinal, ele chegou até, ó, 49, até quase 50 Então assim, ele melhorou o sinal, porque ele tinha dado 38 no outro vídeo que vocês tinham visto Mas tem mais a ver com a inclinação do LNB aqui do que com a antena bem limpinha e reformada Lógico, é, como eu falei, se ele pegou isso daqui, em torno de 50, ele já tá pegando o canal aqui De qualidade aqui, acima de 45, ele já tá funcionando nos canais Mas o que vai acontecer? Dia de chuva, eu acredito que vai cair fácil o sinal fora Mas já nas antenas de 1,70, 1,80, as antenas de 2 metros, eu acredito que vai funcionar bem Não compensa você ter todo esse trabalho que eu tive pra lavar a antena, pra reformar É mais um vídeo pra mostrar pra vocês como que funciona mesmo, se funciona ou não funciona Pra você tá fazendo o teste Mais uma dica que eu dou, tenta inclinar o LNB Eu vou tentar bolar um outro suporte aqui, pra um próximo vídeo Que consiga inclinar o LNB mais fácil Mas o LNB retinho aqui nesse sistema de antena, ele não funcionou tão bem Como o LNB com pouco de grau Então, se você quer fazer o teste nessa casa, eu acredito que uma antena de 1,80 vai funcionar No caso aqui, funcionou, mas o sinal não pegou tão bem Essa antena menor aqui é mais complicada pra tá achando o sinal Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e deixar seu comentário Um abraço e até o próximo vídeo